Salve, salve meu povo e minha pau, estamos aqui em mais uma partida de Battlefield 4. Opa, tomou pipoco, o cara está lá de snipes, vou pegar ele, deixa ele que eu vou pegar. Ah, veio o outro do lado, por favor. Ah, veio o outro do lado. Sim Porra, filha da mãe, o cara tá ali dentro Ai ai O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? A baita rar, o cara tá lá! Estou eliminado agora! Não aliás. Consegui a destruiu, o cara tá aí! Você está aqui. Você está aqui, o cara tá aí, o cara tá aqui, o cara tá aqui. Você está aqui, o cara tá aqui. Porrada ainda não, olha, presta atenção, fez tudo certinho, morreu daí de besteira, porra. Aí, aí já vira porcaria, porra, ninguém pra me reanimar aqui, fora. Porra, porra, porra. Próximo dia, aqui tem ele. Erquecimento... Aí não deu, fiquei trancado no canto ali, pelo menos levei mais um ali, né? E aí? A minha mão aqui, pegando Ei! A minha mão! Vamos eliminar o outro, bora! A minha mão aqui, pegando 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 E o cara... Prazer Quem tem uma arma? Amém! A minha mão aqui, pegando A minha mão aqui A minha mão aqui Educamos! A minha mão aqui A minha mão aqui Coisafurth Porra, o cara ali em cima está de sacanagem comigo. Porra, o cara ali em cima está. 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 Presta atenção, Santa. E aí? Porra, o cara ali em cima está. Porra, não deu, o cara não deu, o cara não deu. O cara estava ali, tinha outro lá e estava em tudo aquele lugar. Equipe é ruim. O cara ali em cima está. Porra, o cara ali em cima está. Porra, o cara ali em cima está. Porra, o cara ali em cima está. Mostra Bom, é isso aí galera Aquele abraço, até a próxima Fui